As vagas disponíveis na Uai Varginha são Assistente de IPCP Auxiliar Administrativo Auxiliar de Armazém Auxiliar de Cozinha Auxiliar Fiscal Auxiliar de Linha de Produção Auxiliar de Laboratório de Metrologia Auxiliar Financeiro Auxiliar Mecânico Bombeiro Hidráulico Caldeireiro Chapeiro de Sorvetes Conferente Consultor Técnico Empregada Doméstica Gerente de Loja Instalador de Redes Cabeadas Líder de Produção Manipulador Mecânico de Automóveis Mecânico de Manutenção de Máquinas Motorista Manobrista Operador de Empilhadeira Operador de Máquinas Operador de Patrol Operador de Retroescavadeira Promotor de Vendas Padeiro Confeiteiro Pedreiro Retireiro Salgadeiro Servente Soldador Supervisor Comercial Técnico em Enfermagem Vendedor Externo de Telecomunicações E Vendedor Externo A Uai Varginha Fica na Rua Humberto Piso 999 No Jardim Canaã E o telefone para o contato É o 3219-1400 Os candidatos deverão levar Carteira de Trabalho Carteira de Identidade E CPF A Uai Varginha A Uai Varginha A Uai Varginha A Uai Varginha A Uai Varginha